Olá, sejam bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. E recebi um e-mail dele que é lá de Portugal. Olha, mais um e-mail de Portugal. Muito obrigado aos portugueses que acompanham o canal Ponto de Vista. Olá, André Massolini. Em primeiro lugar, quero congratular o teu excelente trabalho. Não pare de partilhar e fabricar novos vídeos. São uma inspiração e você é um verdadeiro terapeuta. Estou a escrever-lhe porque gostaria de saber a sua opinião sobre o meu caso. Comecei a namorar com uma rapariga. Olha, gente, vamos entender que lá em Portugal, rapariga é moça, hein? É que, meu querido, rapariga aqui no Brasil tem uma outra conotação, viu? Comecei a namorar com ela, com uma moça que tinha acabado um relacionamento de 5 anos e estava bastante fragilizada e com a autoestima em baixo. Começamos a namorar em junho de 2012. Os primeiros 2, 3 meses foram muito bons. Eu senti que ela estava a entregar-se verdadeiramente e sentia-me muito feliz. O tempo foi passando e por volta de outubro, novembro, comecei a senti-la mais distante. Dava-me menos atenção. Até que em janeiro eu tive uma conversa séria com ela e ela disse-me que já não a preenchia mais e que já não gostava mais de mim. Querido, em primeiro lugar, ela foi verdadeira. Melhor ter agido assim, sabe? Melhor ter agido assim do que ficar levando um relacionamento meio que por obrigação ou por dó. É sempre preferível a verdade. Na altura, ela me disse que queria dedicar-se ao trabalho e que não era por causa de outra pessoa, etc. Já passaram quase sete meses e não consigo me levantar e seguir em frente sem pensar nela diariamente e de uma forma obsessiva. Por exemplo, ir a conduzir e imaginar-me a cruzar-me com ela. Desde que terminamos, apenas cruzei com ela uma vez e de carro. E nós moramos relativamente perto um do outro. Às vezes, penso que seria mais terapêutico para mim vê-la para poder esquecê-la de vez. Não. Eu não acho que seja mais terapêutico para você vê-la para você poder esquecê-la de vez. Não vejo dessa forma. Eu acredito que sabe o que tem que acontecer? Não é você querer vê-la. Você tem que começar a querer se ver. Esta é a verdade. Você tem que começar a querer, ao invés de você querer ver ela, está na hora de você começar a querer se ver. Você se olhar, você mergulhar dentro de você, você lutar por você, você querer o melhor para você, você focar nas coisas que você quer. Você arregaçar as mangas, você lutar pelos seus objetivos, foco nas suas metas, está na hora de você começar a se ver. Estou mergulhado numa depressão. Neste momento estou desempregado, mas acho que se tivesse trabalho, não conseguiria produzir devidamente. Olha, você sabe que tem um filósofo, filósofo não, psicólogo, que diz que a depressão, ela é... Não vou saber reproduzir aqui exatamente as palavras dele, mas o raciocínio dele é mais ou menos no seguinte, de que a depressão, ela é a impossibilidade que a pessoa, ela sente, não é que seja uma impossibilidade real, é uma impossibilidade que a pessoa está sentindo que é impossível projetar ou criar um futuro. E aí se instala a depressão. Então, o que acontece? Por que você está dizendo que você está depressivo? Eu entendo assim, eu entendo que a impossibilidade de você projetar o futuro que você vinha projetando ao lado dela, deprimiu você. E você tem que perceber que é hora de você projetar o futuro com você, olha lá, de você se olhar. E de você ver que existem muitas possibilidades. E que o futuro, ele se desenvolve conforme a gente resolve edificar ele a partir de agora, no presente. Porque o futuro, ele é resultado das ações empreendidas agora, no presente. Quais são as ações que você tem que empreender para que o seu futuro seja um futuro calcado na felicidade, e no bem-estar e no seu progresso como ser humano. Estabeleça isso no seu presente. Perceba que o seu futuro, ele é consequência do hoje da sua vida. E perceba que você tem todo um futuro pela frente. Não é porque uma relação acabou, que o seu futuro acabou. Já fiz psicoterapia no passado para trabalhar a minha autoestima, pois sei que no fundo este é o meu problema. Então trabalhe isso. Se você sabe que a autoestima é o seu problema, talvez você esteja vinculando amor próprio, autoestima, ao fato dela estar ou não com você. E não é isso. A sua autoestima não depende de você estar ou não com alguém. A sua autoestima está apenas relacionada a você. Por isso que se chama autoestima. É a estima que eu tenho que ter por mim mesmo. É uma autoestima. Essa estima que eu tenho que ter por mim mesmo não pode ser desenvolvida em mim por um fator alheio a mim mesmo. Um fator externo a mim mesmo. É claro que coisas legais que acontecem na vida da gente, elas são combustível. E elas impulsionam. Elas, na verdade, elas massageiam o nosso ego. Mas a autoestima tem que nascer de nós. Uma pessoa do nosso lado, uma pessoa companheira, uma parceira do nosso lado, massageia o nosso ego. Quando somos reconhecidos pelo trabalho que praticamos, enfim, são situações que massageiam o nosso ego. Mas a nossa autoestima tem que nascer de nós. Trabalhe isso dentro de você. Não condicione a sua autoestima aos fatores externos. Entenda que ela nasce internamente dentro de você. Tenho 29 anos e esta foi a primeira pessoa que eu namorei e amei e idealizei demasiado a relação e a minha felicidade junto dela. Tá vendo? O problema é esse. O problema é quando a gente idealiza as coisas. A partir do momento que ela terminou com você, o seu ideal de relacionamento foi por água abaixo. Olha lá. O futuro que você idealizou e que você projetou foi por água abaixo. Quando eu percebo a impossibilidade do futuro, eu me deprimo. E você não percebe que o futuro, ele continua a existir e vai depender de como você vai trabalhar no hoje e no agora para que esse futuro se desenvolva. Nem sei como vai ser quando a vir com o namorado. Quando você a vir com o namorado, sabe como que vai ser? Não tem que ser com tristeza. Não tem que ser com revolta. Sabe por quê? Porque assim como ela está numa nova relação, você também tem que abrir-se a uma nova relação. Ela tem esse direito, assim como você também tem e tem que lutar por isso. Tem que lutar pela sua felicidade, tem que lutar pelo seu bem-estar. E quando você a vir com uma outra pessoa, não diminua quem você é. Não diminua ou não projete uma tristeza dentro de você por ela estar com alguém e não estar com você. Ela está com alguém, ela é livre para isso. Que ela seja feliz. Assim como eu vou lutar pela minha felicidade e vou correr atrás da minha felicidade e do meu bem-estar. Vejo várias vezes por dia os seus vídeos e tento me focar nos defeitos dela. Mas ela é muito boa pessoa para eu criar raiva dela e esquecê-la. Olha, eu agradeço que você veja meus vídeos várias vezes por dia. Mas, veja bem, se teve algum vídeo que eu falei para focar no que você quer e para voca... Um token não é, não significa que você tem que agir dessa forma. Tendo em vista que... Ah, eu quero me focar nos defeitos dela, mas ela é uma pessoa muito boa para eu criar raiva dela e para esquecê-la. A gente não tem que criar raiva para esquecer da outra pessoa. A gente não tem que transformar a outra pessoa em um monstro. Porque muitas vezes a pessoa de fato não é um monstro. Eu recebo muitos e-mails. Existem situações e situações. Tem situações que eu recebo aqui que a pessoa fala... Fulano me tratava mal e não sei o quê. E aí eu questiono. É isso que você quer para você? Agora, no seu caso, você está dizendo... Ela é uma pessoa muito boa. Não é? Quer dizer, lógico, ela é uma pessoa muito boa. Ótimo! Perfeito! Mas ela é uma pessoa muito boa que não deu certo com você. Simplesmente isso. Ela é uma pessoa muito boa para eu criar raiva dela. Você não tem que criar raiva dela. Ela está no direito dela. Ela está no direito de correr atrás da felicidade dela. Entende? E assim como você tem o seu e você tem que correr atrás do seu. Para você esquecê-la, você não tem que criar raiva dela. Na verdade, não é? Criar um outro sentimento? Criar um sentimento de raiva? Para quê? Para substituir o sentimento de amor? Simplesmente entenda que ela está no direito dela e que você a deixou livre, né? E você vai resolver essa questão dentro de você e agora você vai seguir o seu caminho. Não crie raiva dela. De fato, o fato dela ter terminado com você não a faz ou não a transforma numa monstra. Olha, ela é um monstro. Ela foi monstruosa por ter feito isso comigo. Não, não foi. Sinto e olho para a relação e vejo que me anulei e vivi durante esses meses só para a relação. E agora que ela me deixou, estou sem terreno onde me apoiar. Não, você não está sem terreno. O terreno é você mesmo. O seu alicerce é você. Só basta você acertar algumas coisas que estão fora de lugar. Acerte essas questões dentro de você, com você mesmo. E a partir daí edifique e se reconstrua. Reconstrua a sua vida. Faça isso por você, porque todos nós merecemos um recomeço. Nos reestruturarmos, nos reerguermos, como a fênix que renasce das cinzas. Inscrevam-se, participem deste canal que busca ser sempre interativo e participativo. Se vocês quiserem me adicionar no Facebook, estejam à vontade. Pode mandar o convite que eu vou aceitar com muito bom gosto, com muito carinho. Muito obrigado pela participação. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.